E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje falando sobre o mercado da NBA e trazendo novidades do mercado. Eu separei algumas informações que saíram na imprensa americana nesses últimos dias e irei comentar sobre elas com vocês, tá bom? Antes, só vou pedir para você deixar o like, que ajuda muito o engajamento e vou pedir também para você se inscrever no canal, que isso ajuda muito com que o projeto, com que o meu trabalho chegue para mais e mais pessoas. Então, dá essa moralzinha, deixa o like e se inscreve. Vamos lá, rapaziada, vamos começar falando sobre o Golden State Warriors. Cara, poucas equipes, poucas equipes utilizam tanto o seu time da D-League como o Golden State Warriors utiliza. A maioria das equipes da NBA tem um time afiliado na D-League, a grande maioria. Só que poucas usam tanto esse time afiliado como o Golden State usa. O Warriors usa demais o Santa Cruz. Usa muito, muito. Tanto para encontrar jogadores, para encontrar talentos, como para lapidar jovens jogadores. Nos últimos anos, o Warriors usou o Santa Cruz para lapidar Jordan Poole, James Wiseman, Jonathan Kuminga. E todos eles, talvez Wiseman não, mas Poole e Kuminga, voltaram melhores do Santa Cruz Warriors. A experiência na D-League fez bem para eles. O Warriors encontrou na D-League nos últimos anos jogadores como Toscano Anderson, que teve uma boa minutagem na campanha do título, do último título. O Gary Payton, cara, o Gary Payton, ele estava lá no Santa Cruz Warriors, meio perdido, ninguém estava olhando para ele. O Golden State foi lá, pegou ele e o cara foi uma peça crucial para o último título. Então, o Golden State usa muito o Santa Cruz Warriors. Usa demais. E a nova aposta do Golden State, a nova aposta vinda do Santa Cruz Warriors, é um pivozão que liderou a D-League em rebotes na última temporada e pode ser o reserva do Kevin Looney nessa próxima temporada. Esse pivozão é o Jace Johnson. O Jace Johnson é um jovem pivô que tem 2,13 de altura, então é um pivô muito alto, e que na última temporada da D-League teve 13,6 rebotes de média. E segundo o Shem Sharania, o Golden State irá apostar nele. O Warriors dará para o Jace Johnson um contrato de 10 dias para ele mostrar o seu talento nos training camps. E caso ele vá bem, o Warriors pode oferecer para ele um contrato, até porque o Golden State tem duas vagas abertas no elenco ainda. E se tem uma coisa que esse Warriors precisa, é de altura. É de jogadores para ajudarem o Kevin Looney no garrafão, porque na última temporada o Kevin Looney não teve um reserva. O Steve Kerr não tinha material humano para usar no garrafão. Era o Kevin Looney e o German Green. Às vezes ele improvisava ali o Jamichael Green, não dava muito certo. Então na última temporada o Warriors sofreu muito com a ausência de pivôs, com a ausência de altura no garrafão. E o Jace Johnson pode ser esse cara. Pô, um pivô de 2,13 que dá o quê? Uns 7,0, né? Um pivô 7,0, que na última temporada na D-League teve quase 14 rebotes de média. Seria uma baita de uma ajuda. O Warriors pegou o Darius Saric para rodar ali no garrafão. Só que o Saric não é um cara muito confiável. E é um jogador que se lesiona muito. Então o Jace Johnson pode ser uma boa aposta. E ele terá 10 dias no training camp do Warriors para provar que ele pode ser esse cara. Eu acho uma aposta muito válida. E tendo como base os sucessos recentes que o Warriors teve, apostando em jogadores da D-League, eu acho que pode sim ser uma boa. Então, Jace Johnson terá um contrato de 10 dias com o Golden State Warriors e pode ser o reserva do Kevin Looney nessa próxima temporada. E outra informação que saiu nesses últimos dias foi a renovação do Tyron Lu com o Los Angeles Clippers. O Tyron Lu, técnico do Clippers na última temporada, ele foi envolvido em vários rumores. Muita gente disse que o Tyron Lu sairia do Los Angeles Clippers. Inclusive, tiveram algumas equipes que mostraram interesse no trabalho do Tyron Lu, o Bucks, o próprio Phoenix Suns tinham interesse nele. E alguns portais de Los Angeles davam com certa saída do Tyron Lu. Porém, contrariando todas as expectativas, o Clippers renovou com o Tyron Lu, cara. Segundo o Andrew Griff, do Los Angeles Times, o Clippers estendeu o contrato do Tyron Lu até junho de 2025. O Clippers não deu um novo contrato. O Clippers simplesmente alongou, estendeu o contrato do Tyron Lu. Ele ainda está elegível para uma renovação, para um novo contrato, só que o Clippers preferiu ser um pouco mais conservador e apenas alongou o contrato do Tyron Lu. Olha, eu, particularmente, não sou fã do trabalho do Tyron Lu. Eu acho ele um treinador limitado. Eu acho ele um treinador com ideias, sabe, meio ultrapassadas. É um treinador muito simplista, na minha opinião. É um cara que não é engenhoso. É um treinador que não pensa muito fora da caixa. E eu gosto de treinadores que pensam fora da caixa, como, por exemplo, Nick Nurse, Monto Williams, sabe, Will Hardy, Quinn Snyder. São treinadores que eu gosto. Tyron Lu é um treinador que eu não gosto. Mas, mas, tenho que dar a César o que é de César. O Tyron Lu fez um bom trabalho no Clippers. Mesmo sofrendo com a perda dos seus principais jogadores. É duro criticar o trabalho do Tyron Lu, sendo que ele não teve o seu elenco saudável à disposição nos playoffs. É difícil julgar. É difícil julgar. Foi o Tyron Lu que levou o Clippers para a sua primeira final de conferência. Isso tem que ser exaltado. Sem Kawhi. E com o Paul George, meia bomba. Então, mesmo eu não sendo fã, eu, cara, é inegável. O trabalho dele no Clippers é um bom trabalho. Então, mandar ele embora, eu acho que não seria a solução para o Clippers. E outra, o Clippers poderia se ferrar muito mandando o Tyron Lu embora agora. Por quê? Por conta da renovação do Popovic, do contrato que o Mount Williams assinou com o Detroit e a possível renovação do Steve Kerr com o Warriors, o mercado de técnicos está muito inflacionado. Então, para o Clippers pegar um cara para substituir bem o Tyron Lu, teria que gastar tranquilamente uns 11 milhões de dólares por ano. Uma grana muito alta. Muito alta. Então, estender, né, sabe, alongar o contrato do Tyron Lu foi uma boa atitude da diretoria do Clippers. Se até 2025 ele não der resultado, o Clippers não ir para frente, o Clippers não chegar numa final da NBA, que é o objetivo da franquia, aí troca. Mas, até lá, mantém o Tyron Lu. Está dando certo. Ele tem um bom relacionamento com os jogadores. Paul George, Kawhi, o Westbrook adoram o Tyron Lu. Até porque ele é ex-jogador, então ele tem aquela resenha, né, meio Renato Gaúcho. É boleiro, então os jogadores gostam dele. Então, mantém ele. Eu acho que é uma boa sacada. Eu acho que é uma boa sacada. Então, é isso. Tyron Lu fica, pelo menos, até 2025, tá bom? Meus amigos, essas eram as informações que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, que é super importante. E é isso, tá bom? Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.